Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que acabou de chegar. Após 24 dias, chegou aqui o meu Red Dot para pistolas, mas eu não vou usar em pistola, vou usar na caçadora. Mas vamos aí comigo acompanhar até o final? Vamos lá? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar para vocês, quer concorrer aqui a uma Tiger M18? Entra aqui no link do Aliexpress, faça a sua compra acima de R$100 e ganhe um cupom para concorrer a uma Tiger M18. Tá bom? Cano 5.5 vai extra, um cano 635 também de 18 polegadas. Então deixa eu fazer a sua aquisição lá. Entra aqui no link do Aliexpress, dá uma moralzinha para a gente lá. Ou pode entrar em contato por WhatsApp também com a Santa. Lembrando que uma compra acima de R$200, você vai receber dois cupons e você vai ter frete grátis para todo o Brasil. Tá bom? Então não deixa de acessar lá o Aliexpress ou mesmo com o WhatsApp com a Santa para pegar o frete grátis. Tá bom? Vai lá, vale a pena. Show de bola a Tiger aqui. Vamos ao que interessa agora. Chega mais. Pessoal, vamos lá abrir aqui uma embalagem. Lembrando, se você tem uma carabina que é trilho de 11 milímetros, já compra esse adaptador aqui. Esse adaptador de 11 para 20 é bem bacana. Eu gosto dele, comprei um. Não esquece também que você vai precisar de uma bateria tipo botão, que é a CR2025, tá? CR2025. Então esse aqui você não vende sem comprar a parte. Está na descrição do link também de onde você compra lá, tá? Vamos lá, ó. Eu já abri que eu não aguentei. Demorou 24 dias. Olha que caixa mais linda isso aqui. Muito legal isso aqui, olha. Eu abri e já vou mostrar aqui para vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui é um adaptador para trilhos de 20, para usar em carabinas, em fuzis. É bem bacana isso aqui, olha que bacana. E aqui o Red Dot em si. Eu comprei esse Red Dot justamente porque ele é bem pequenininho. E eu criei um Red Dot pequeno e compacto, tá? E aqui vem três chaves Allen. Uma chave... Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Vem um, dois parafusos extra. Vem aqui uma chave de fenda bem pequenininha e três chaves Allen, tá? Isso aqui também dois parafusos. Vem um manualzinho aqui. O manualzinho está em inglês, tá? Vamos olhar aqui que coisa maravilhosa. Olha só. Vem aqui uma capinha protetora. Você puxa aqui, ó. É de borracha. Olha que legal. Olha só como é pequenininho esse Red Dot. Olha só. Que show de bola. Todo em metal. Todo em metal. E você apertou aqui, ele abre, tá? Quando ele abre, ele já está funcionando. Você fechou, ele desliga. Mas vamos aqui ao que interessa. Como que a gente vai fazer essa instalação agora, tá? Já vem com todas as chaves. Eu tenho aqui a minha bateria botão, porque não vem. Aqui tem os dois parafusos. Vou soltar. Parafuso em inox, hein? Para não enferrujar. Muito show de bola. Olha aqui. Tenho que abrir aqui e soltar esses dois parafusos aqui. Esses dois parafusos são bem pequenininhos, tá? Então você não vai confundir não, porque... Olha só aqui. Bem show de bola, né? Esse aqui que eu acho que vai aqui, ó. Mas vamos ver aqui, tá bom? Esse aqui é para colocar em pistolas. Tá vendo? Esse tem dois parafusos em ar aqui. É para você instalar em pistolas, tá? No meu caso aqui, não vou instalar em pistola. Primeiro você instala isso aqui lá no lugar da pistola. Tá? E aí depois parafusa. Bem bacana. Então é esse aqui que eu vou utilizar. Ó. Aqui já fala que é uma bateria CR2032. Bom, vamos agora colocar essa chapinha aqui. Vamos ver se ela vai ficar assim. Ó. Aqui mesmo, ó. Bacana. É o parafuso maior. Vamos colocar aqui. Ok. Parafuso maior. E eu vou colocar aqui. Eu vou apertar agora. Fechar. Ó, muito simples. Tá? Muito simples mesmo. Fechou aqui. Bateu, abriu. Bem bacana, tá? Aqui a chave fenda é para você ajustar. Aqui atrás, eu não sei porque que serve isso aqui, mas vou dar uma apertadinha. E ir para ajustar. Bem pequenininho. Olha só. Vamos ver mostrar aí para vocês. Olha lá o pontinho, ó. O pontinho é bem pequenininho, tá vendo? Olha lá o pontinho. Ó. Hum. Fechou. Ele desliga. Apertou aqui. Tá funcionando. Olha como é pequenininho. Bem bacana. Vamos lá. Vamos instalar na carabina. Pessoal, só para vocês lembrarem. Esse aqui é um outro Red Dot que eu comprei no AliExpress. Custa, eu paguei acho que 165 reais. Mas ele é bem grandinho. Eu queria uma coisa bem pequenininha. Para deixar bem compacta a arma e leve, tá? Fácil de tirar também esse Red Dot. Esse Red Dot é um Diana 3x44 também. Está aqui na descrição, tá? Mas vamos aqui a isso aqui, cara. Que coisinha mais legal isso aqui. São três chaves Allen que veio. Aquela mais pequenininha eu não sei porque que é não, viu? Eu não achei. Ah, é para casa desse parafusinho ali. Soltei aqui. Não sei se coloco lá na frente. Coloca aqui. Vamos colocar aqui. Bem firme. Olha que legal que ficou isso aqui, cara. Dá um aperto bacana. Tá? Vou apertar aqui para não correr, para não ter perigo de cair. Vamos ver como é que ela ficou aqui. Cara, ficou show de bola. Ficou muito bacana. Olha só. Fechou. Olha só como ficou bem compacto. Ficou bem legal. Olha só, bem pequenininho. Clicou. Está pronto. Ficou muito bacana para usar o cilindro nacional. Com o cilindro chinês, talvez não dê altura legal. Talvez tenha que colocar um elevador. Mas como é só o uso do cilindro nacional. Apertou. Está pronto. Fechou. Aí vem aqui. Pronto. Olha só como ficou bem bacana a arma. Bem compacta mesmo. Cara, que show de bola. Tira. E está pronto. Vou ver se consigo focar aí para vocês verem. Aqui, olha. Então, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. O Red Dot aqui. Esse Red Dot é Red Dot de pistola. Mas eu achei muito bacana. Achei muito pequenininho. Muito leve. Facinho de instalar. A única coisa que eu já falei para vocês. Vocês me conhecem. É que precisa de uma chave para regular. Mas PCP tem uma vantagem. Uma vez regulado. Se você não ficar mudando o cano. Dificilmente vai desregular, tá? Este daqui tem a vantagem de ter 3X de zoom. E tem as regulagens aqui no dedo. Então, se você trocar de cano, coisa parecida. Você já regula na hora. E é mais barato. Agora, este daqui. Ele é muito mais compacto. Muito mais show de bola. Deixando a arma mais leve, né? E, olha. O pontinho vermelho é muito bacana, viu? Gostei mesmo. Depois eu vou fazer um teste prático para vocês. E falo a minha opinião. Mas eu gostei mais é o seguinte, ó. Fechou. Guardou. Olha só como ficou compacta a arma. Isso eu gostei muito. A marca dele é o Zvizmo, né? Mas está aí. Eu comprei pelo Aliexpress. Demorou 24 dias para chegar. O link está na descrição. Se você deseja um igual, pode comprar aí que eu gostei. Vamos ver na prática. Mas eu já gostei. Com certeza vai dar certo. Porque eu já testei outros reddots de qualidades inferiores e funcionários. Não é por isso que não vai funcionar, né? Ficou bem bacana mesmo e bem prático esse reddot aqui. Reddot de pistola na caçadora. Muito obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma